Flávio, conte mais aí sobre o jogo onde o Diaman Cano voltou a fazer... Mais um, né? Mais um. E ele se tornou, com o gol de ontem, o gringo, o artilheiro maior, artilheiro gringo da história do Brasileirão. Em uma edição, 21 gols, ele alcançou Aristizábal, que havia... Nossa, Aristizábal. Você é antigo, hein? Aristizábal, naquela época, lá daquele cruzeirão, no Cabo Luso, que era Cabo Luso, que estava voltando a ser Cabo Luso. Mas uma vitória do Fluminense, acho que dá pra dizer, incontestável ontem lá no Castelão, que não teve público. É bom a gente frisar isso por conta da confusão que teve lá no jogo entre Ceará e Cuiabá. O Ceará foi punido, então, o jogo, mais uma vez, o Fluminense enfrentando um adversário fora de casa, sem público. Já tinha sido assim contra o Havaí, há duas rodadas, e aí depois, agora, contra o Ceará. Uma vitória que já garante o Fluminense na Libertadores da América, ainda não na fase de grupos. Mas, torcedor tricolor, fique tranquilo que isso pode acontecer na noite de hoje. E pra isso acontecer, basta um resultado. Empate entre Atlético Mineiro e São Paulo, jogo hoje às nove e meia da noite. Bem possível, no meu ponto de vista, um empatezinho nesse jogo. Se houver igualdade no placar, o Fluminense estará garantido na fase de grupos. Nesse momento, está garantido naquela fase preliminar que o Fluminense já esteve nessa temporada, mas vai dar tudo certo. Se não for hoje, na próxima rodada, o Fluminense vence. E aí o Fluminense vai se garantir, pelo menos, entre os seis primeiros do Brasileirão. E estará na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Bom jogo também ontem do nosso querido Cris Silva, né? Que substituiu o Calegari, fez um jogo correto. Acho que o Ganso dispensa comentário. A gente vai ver no Donos da Bola um lance que eu vou até te mostrar. Ele dá um passe pro Cano. Que assim, tá todo mundo imaginando que ele vai abrir o jogo e ele vira o pé no último instante. E o Cano recebe de frente pro goleiro e dá de bico e dá pra cima, dá pra fora. Mas assim, é um time que, por mais que tenha passado por um momento de turbulência, continua com as mesmas características. Acho que o Diniz aprendeu a também criar uma outra forma de fazer esse time jogar. Não só saindo lá atrás, trocando passe. Ontem, quando foi necessário, a gente viu o Fábio quebrando algumas bolas lá pra frente. E o Fábio, que ontem também voltou a ser muito importante. Fez uma defesa espetacular quando tava 0x0. E o Fluminense já estava com a mais. No chute do Fernando Sobral, foi tudo bem em cima dele, mas foi muito forte. Foi uma baita de uma defesa. Então é um Fluminense que parece que voltou a ter uma solidez um pouco maior, principalmente no sistema defensivo. Com o Nino e o Manuel, as coisas parecem que estão caminhando. O Calegari saiu na esquerda, mas não fez tanta falta assim. O Cris Silva foi bem. De um modo geral, uma boa vitória, uma vitória pra dar confiança. E agora, torcida do Tricolor. Vai ficar ligado hoje. São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro em São Paulo. Um empatezinho e flusão na fase de grupos de 2023, meu parceiro. Olha aqui, jovem. Vou te falar uma coisa. Terceiro ano seguido, né? Isso. Terceiro ano seguido. Vou te falar uma coisa. Não, só pra contextualizar também. É dizer que o Diniz elogiou muito a parte defensiva, né? Ele falou que perderam, o Fluminense perdeu muito gol ali no ataque, mas que ele destacou muito a parte defensiva. E outra coisa, só pra trazer aqui essa questão desse domínio tricolor no jogo. No primeiro tempo, 71% de posse de bola. Ou seja, 71% do tempo a bola ficou com o Fluminense. Tudo bem. Perdeu gol, etc. E tal. Mas a gente mostra o domínio do time. Não quer dizer nada. Em 30% alguém pode fazer 30 gols. Mas você ter 71% é aquele jeitinho do Fernando Diniz jogar. Agora, outra coisa que me chamou a atenção também é que 92% de precisão nos passes. O time do Fluminense, num total de 693 passes, só errou 52. Então, assim, é a margem de erro muito pequena, né? Muito pequena. E quando você não erra a passe, você tem mais chances de acertar. Apesar que tem que melhorar essa finalização. Óbvio que tem que melhorar sempre a finalização. Não dá pra ficar perdendo tantos gols assim. Mas eu acho que esse 1x0 não retrata o que foi a partida e o domínio do Fluminense no jogo, né? Com certeza. Inclusive, no primeiro tempo teve um lance que foram duas bolas na trave em sequência. Uma com cano. Ele dá na trave e aí na sequência da jogada a bola sobra. O Iago Felipe chega, bate. A bola vai praticamente no mesmo lugar da trave. Então, só pra ilustrar o quanto o Fluminense teve de chance. Desperdiçou, mas ganhou. É isso que importa. Quarto colocado. 61 pontos tem o Fluminense nesse momento. Como podia ter passado o Magnóvis ontem. Empatou, pô. É. E faltam dois gols pra ele fazer a maior marca dele pessoal na carreira dele. Em 19, ele fez 41 pelo Medellín, independente de Medellín. Tá com 39 no flu, vai acontecer. Vai acontecer. Não, ele empatou. A minha fala não foi essa. Ele podia ter passado. Sim, com os gols perdidos. Ele perdeu gols que normalmente ele não perde. E aí é aquilo que a gente sempre repete, repete. Para doutrinar o torcedor. Faz parte. Faz parte. Ninguém consegue estar na melhor noite da vida toda noite. Foi só um breve comentário. Antes que vocês saiam me enfiando lança isso aqui. Ele poderia ter passado, porque é um cara muito acima da média. Agora, faltam três rodadas ainda para o Flu, né? Para os outros times, quatro. Porque o Flu já antecipou o jogo para ontem. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E eu vou só, antes de encerrar, meus amigos, vou fazer um desabafo aqui. Vou fazer um desabafo. Vai abrir teu coração. É uma covardia com o Cano. Ele não está nem mesmo na lista de 55 jogadores, na pré-lista de 55 jogadores argentinos convocados para a Copa do Mundo. Excelente. É uma brincadeira. Excelente. Ele não está, pelo menos, nessa lista. O Scaloni é rancoroso. O Scaloni odeia brasileiro. E ele joga o Campeonato Brasileiro. Ele quer desvalorizar a nossa competição. E aí, ele fica pegando esses caras lá da Europa, que têm muito potencial, jogam muito, mas ninguém finaliza como o Cano finaliza. E, Flávio, 55 nomes. Não é possível que tenha oito atacantes melhores do que o Cano atualmente no futebol. Não, basta olhar no mundo. Basta olhar no mundo e olhar o número de gols que ele tem feito do jeito que ele tem jogado. Ah, a idade dele é avançada. Tem mais de 30. Não interessa. O que interessa é bola na rede. O cara vai ter, daqui a pouco, o melhor ano da carreira dele. E o cara não foi nem nessa pré-lista. Então, fica aqui a minha indignação com o senhor Scaloni, que é um famoso brincalhão. E digo mais. Isso vai fazer com que a Argentina não vá longe na Copa do Mundo. Falei. Ô, Flávio, só o IGV, Glenda, agradecer bastante a tua participação hoje aqui. Só peguei aqui de curiosidade. O Campeonato Argentino, o artilheiro do Campeonato Argentino, o Matheus Retegui, tem 22 gols. Tá convocado? Não tá convocado. Não tá também, né? Tem muita gente pelo mundo. Joga no Tigre. É um time medianíssimo do Campeonato Argentino. Só pra ter uma ideia, o cara tem 22 gols. O Cano com 29 gols no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Magnovo, 39 gols. Ou seja, uma temporada fantástica que ele faz. É, 39 gols no Brasil é muito difícil. Muito preciso. E outra coisa, no Campeonato Brasileiro, que não é um campeonato qualquer. Exatamente. É um campeonato longo, um campeonato difícil. Um campeonato que dá trabalho, que não é tão fácil assim fazer gol. E ele já tem essa quantidade de gol.